Pathy, deixa eu ver agora, você tem dois segundos para mostrar seu plano de fundo celular. Rápido, vai, agora. Ai, que linda, eu te amo, neném, muito fofa. Aninha, não vale mudar, você vai mostrar agora seu plano de fundo celular, vai. Oh, caraca, o iPhone 14 tá rica, Aninha. Você. Calma. Deixa eu ver. Você, Aninha, oh. Próximo, vai, James. Vai, Esquilo, seu plano de fundo celular, agora. Meu Deus, que gado, que decepção. Barreto, plano de fundo celular. Vai, Boto, pode mostrar o seu, agora. Caraca, você é grande, hein, Boto? Você não vê no horizontal ainda. Deixa o like, se inscreve se vocês quiserem parte 2.